Alô galera, eu sou o Guilherme, esse é o Caio, esse é o Carlos, olha aí Caio, esse é o Carlos, esse daqui é o Miguelito, e esse daqui é o Gabriel, e meu nome é Guilherme. Eu tô fazendo um vídeo, pra mandar no Youtube, hoje é o primeiro dia que eu faço, que eu nunca fiz, quem me ensinou foi esse daqui ó, o Caio, o Caiano de 9 anos, e esse daqui é o Carlos de 7, e eu sou o Guilherme de 7, esse é o Gabriel de 6, e o Miguel de 4, então, gente, eu tô pedindo um negocinho pra vocês, deixar um like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se chama G-U-I, 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 outra coisa pessoal, vocês podem avisar a todos, Que o novo canal Fala sobre o Guilherme O Miguel Eu Eu bati na cabeça Na parede Fala sobre eu, o Guilherme Fala sobre o Carlos Fala sobre o Carlos Fala sobre o Caio Fala sobre o Miguelzinho E fala sobre o Gabriel Então Galera Eu tenho um vídeo no canal Não esquece Comenta no canal Comenta no canal aí pessoal Que eu sou o Guilherme E daqui E o nome dele é o Caio O nome de todo mundo Cada um tem nome Então outra coisa pessoal Uma coisa que eu vou dizer Eu sou o Pipo, eu odeio tomate Mas sou o Pipo O Pipo ama tomate, mas eu odeio tomate Pode ser, eu tenho uma roupa do Pipo Pode ser Pessoal Eu quero falar sobre outras coisas Aqui ó Isso daqui ó É um condomínio Minha pomora Olha pessoal Olha 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 essas crianças Então Olha esse fusquinha pessoal Vem aqui pra vocês verem o fusquinha Olha o fusquinha Olha o fusquinha Fusquinha amarela Gente eu tenho meu celular Gente é melhor pra gravar meu Então Vocês querem participar do grupo Avisa aí Que O O Hoje O vídeo Hoje O vídeo Tá falando sobre É Sobre Sobre Várias coisas Vocês Vocês falam Vocês podem comentar aí No vídeo de vocês No canal E Vocês podem mandar Olha Isso daqui Tudo isso É daqui do prédio Então Galera Eu tenho uma coisa pra mostrar vocês Esse prédio É Super Mega Legal Muito legal Tem muita criança Muita criança Tem o Miguel Tem o Caio Tem o Carlos Tem o Gabriel Tem eu Tem um monte de gente Tem o Davi Tem várias coisas Isso daí Isso daí é veneno Joga fora Então Galera Tá vendo isso daqui Isso daqui Se chama olho de gato Então Trigonal Se chama trigonal Mas o certo é Olho de gato Trigonal Então tá Vocês querem Comentar mais o que? Comenta aí No No canal de vocês Uma coisa que vocês quiserem Várias Olha os passos Olhem Olhem os passarinhos Olha Vocês viram passarinho Gente Vocês viram Não é legal Não é legal Falar sobre isso Esquece Não vê Não vê Finge que Eu tô Com bastante dentes Eu arranquei seis dentes E tô sem dentes Pode ser galera? O Gabriel aqui Já arrancou Uns Quatro Eu só arranquei Eu já arranquei Seis Então galera Bora Eu arranquei sete Então Olha aqui Pera aí gente Olha essas flores Olha não são bonitas Olha Olha elas Fala Caio Tá na hora do Caio falar Fala Galera Tem um canal Meu canal É Caio E a Miguel Meu cachorro Vamos pra celular Não esquece Confirir Não deixa um like Deixa um like No meu cachorro Eu também Vou ter um canal Aqui Não Ô pessoal Eu já tenho um canal Hoje é o primeiro dia Que eu tô fazendo Que o Caio me ensinou Então Tchau galera Bye bye galera Dá tchau Se inscreve aí no canal Se chama Youtube Guigas Bar Pode ser Tchau galera